...quanto eu me lembro. Você já foi preso aqui? Ah, não. Eu nunca entrei. Na verdade, eu nunca nem cheguei perto. Era aqui que eu empinava a pipa, acima das paredes da prisão. Tinha um padrão único, sabe? Eu a fiz com o meu pai quando era bem jovem. Então eu vinha para cá todos os dias, torcendo para que um vento a levasse para tão alto que ele a veria e saberia que eu estive aqui. Eu nunca soube se ele viu. Sei como é essa dor. Eu sinto muito. Eu não. Essa dor forja nosso caminho. Nos lembra de quem somos. Quem podemos ser. Falando em caminho, eu só vejo um. E não é convidativo. Não. Precisamos dar um jeito de você entrar sem ser visto. Isso ajuda? Onde conseguiu isso? Bash, ele me disse que essas fichas valem muito mais para as pessoas comuns. É verdade. Você pode subornar os guardas para olharem para o outro lado ou conseguir a ajuda de alguns comerciantes. Eu vou ver o que pode ser melhor. Agora vou embora. Voltarei para a sede. O Afakakalá. O Afakakalá. O Afakakalá. O Afakakalá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Contar moscas foi a maior emoção. O que é isso? 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 Muito obrigado. Hã? Tem alguma coisa acontecendo? Nada com o que se preocupar. E aí, o que se preocupar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pôr suas tripas pra fora! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?